E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez para um vídeo pessoal que muita gente tem me perguntado sobre esse produto Então hoje eu vou falar a respeito de tipos de fabricação de porcelanato Porcelanato via úmida, via seca, porcelanato de base vermelha Porcelanato de base vermelha é porcelanato mesmo? Não é? Todas essas dúvidas eu vou tirar para vocês nesse vídeo, então não percam, depois da vinheta eu venho falar tudo para vocês sobre esse tema Bom pessoal, como nós já explicamos para vocês, hoje o tema é porcelanato Tipos de fabricação de porcelanato, porcelanato base vermelha, porcelanato base clara Vamos falar tudo sobre isso aí Esse vídeo é o vídeo mais voltado para o consumidor, mas também pode ajudar muitos profissionais que estão com essa dúvida Pessoal, eu tenho dois tipos de porcelanato aqui para mostrar para vocês Esse que está na parede aqui é o porcelanato que nós estamos assentando aqui na obra É o Porto Belo, certo? 60x60 Esse porcelanato aqui é o porcelanato em out da Ensefra Que nós vamos assentar lá na cozinha Esse revestimento aqui, pessoal, esse porcelanato vai na parede da cozinha Depois eu vou ter um passo a passo explicando o assentamento desse produto aqui Lá na cozinha, em out da Ensefra Por que nós trouxemos esses dois tipos de piso para explicar sobre o processo de fabricação? Eu vou virar a peça, ao contrário vocês vão entender o que eu quero dizer Primeiramente, pessoal, vamos virar a base do porcelanato aqui, da Porto Belo Como vocês podem perceber, o porcelanato da Porto Belo tem uma base, um marrom claro, um pouco mais claro Esse revestimento aqui, esse porcelanato aqui dá em out, dá em certo Ele tem o fundo, pessoal, um pouco mais avermelhado Então aqui, vocês podem perceber a diferença entre os dois Esse aqui é um porcelanato via úmida, tipo de fabricação via úmida Esse aqui é um porcelanato tipo de fabricação via seca Franz, o que quer dizer o processo de fabricação via úmida e via seca? Vou explicar para vocês, pessoal, para não restar dúvidas Porque muita gente está confundindo esse produto aqui Porcelanato via seca com cerâmica Isso não é uma cerâmica, isso é um porcelanato via seca Então eu vou explicar para vocês o processo de fabricação dos dois Para vocês entenderem que isso também é um porcelanato Com um processo de fabricação diferente desse aqui Beleza? Vamos lá O processo de fabricação do porcelanato via úmida Como é? Todo porcelanato, pessoal, ele tem uma gama de minerais que é triturado E esses minerais se tornam um pó que faz a base da placa cerâmica Como que esse pó aqui é obtido? É pesado, pessoal, tudo isso é pesado lá na fábrica, são balanças gigantes Elas pesam a quantidade dos minerais que vai aqui Isso é moído com água Então isso aqui, pessoal, o pó que faz esse porcelanato aqui O porcelanato via úmida Ele vira um caldo grosso chamado barbotina A barbotina é borrifada no atomizador O atomizador é um forno gigantão E quando a água desse líquido ela evapora O que sobra é o pó Esse pó mais claro é que é prensado essa peça de porcelanato aqui Via úmida Então como o processo para obter o pó que é compactado nesse porcelanato É um processo com água Ele é chamado de via úmida Correto? Depois de prensado ele vai receber esmalte, englobe, esmalte Toda a parte de decoração vai ao forno O forno ele se interiza e se torna a placa de porcelanato que vocês conhecem Depois de ir ao forno, se ele é polido ele vai para o polimento Se ele não é polido ele recebe outros tipos de trabalhos Agora como que é feito esse porcelanato aqui? Porcelanato via seca Da mesma forma pessoal A quantidade de minerais para a fabricação do lote desse porcelanato Ele é pesado E todos esses minerais são moídos Só que diferente desse processo aqui Ele é moído a seco Então não há adição de água O pó resultante da moagem a seco Se torna o pó que é compactado e que se torna essa placa de porcelanato aqui Por isso que essa placa é mais avermelhada que essa O fundo dela é mais avermelhado por quê? Porque esse processo é diferente desse Nesse processo a adição de água E nesse processo a moagem é feito a seco Então as argilas elas ficam com a cor original delas Isso quer dizer que esse porcelanato e esse porcelanato São diferentes em que? Primeiro pessoal O processo de fabricação é diferente Como eu expliquei para vocês Mas a mesma norma que regulamenta a fabricação desse Regulamenta a fabricação desse De modo que ambas as empresas Têm que dar garantia do produto da mesma forma A mesma garantia de um produto via úmida É de um porcelanato via seca Correto? A pequena diferença que há entre esses dois É que a absorção de água desse processo é um pouco menor E dessa é um pouco maior Se você adicionar um pouco de água aqui e aqui Você vai perceber que o via seca absorve um pouquinho mais de umidade Isso é um demérito desse porcelanato? Eu não considero assim pessoal Por quê? Todo profissional que se preze Que já sentou cerâmica Onde você já sabe como é difícil retirar uma cerâmica depois que a argamassa seca Por quê? Porque como a cerâmica puxa para dentro dela os componentes da argamassa Ele dá uma travada Se você colar uma placa de porcelanato de via úmida e uma placa de via seca Você vai perceber que aqui nesse caso a argamassa puxa mais Se ela puxa mais ela fica mais presa Então nesse caso aqui eu não considero uma desvantagem Muito pelo contrário O fato desse porcelanato via seca absorver mais umidade Garante que ele vai ficar mais colado do que o via úmido Mas como eu disse de toda forma o processo de fabricação para ambos é regulamentado E os dois tem que dar garantia dos seus processos de fabricação Então se você que é cliente está optando por esses dois processos Por esses dois tipos de porcelanato Provavelmente você vai perceber que esse aqui tem um preço melhor do que esse Por que isso, Franz? Porque nesse processo de via seca Se consome menos água e menos gás natural Isso gera uma economia no processo de produção Que é repassado para o consumidor por meio do valor Você vai perceber que os porcelanatos de via seca São um pouco mais em conta do que os porcelanatos de via úmida Então pessoal Para você que é consumidor Está pesquisando contra um bom custo-benefício Pessoal, eu recomendo esse tipo de porcelanato Eu já assentei e muitos profissionais que eu conheço já assentavam Depois pessoal, eu vou fazer mais dois vídeos com esse produto aqui também O porcelanato via seca Da Inalt Eu vou fazer um passo a passo do assentamento dele Na cozinha dessa casa aqui E depois eu vou fazer um comparativo de corte entre esse produto e esse produto Muitos profissionais me perguntam Franz, mas o porcelanato via seca é tão fácil de cortar como o porcelanato via úmida? É isso que eu vou mostrar para vocês em breve No outro vídeo comparativo de corte entre os dois tipos de porcelanato O porcelanato e os dois processos de fabricação Beleza galera, espero ter sanado as dúvidas de vocês aí Com respeito aos processos de fabricação dos pisos Do porcelanato via seca e via úmida E que vocês tenham entendido por que esse porcelanato tem a base mais vermelha do que esse E que esse é tão garantido quanto esse Depois assentado pessoal, você não percebe a diferença Depois que esses dois pisos estão assentados e rejuntados Você não sabe qual é via seca e qual é via úmida Sendo assim, se os dois te dão a garantia E esse tem um custo-benefício melhor que esse Se você tiver a opção de comprar um desse aqui Com um bom assentamento, um bom profissional por trás da sua obra E com certeza vai ser muito bem-vindo o porcelanato via seca também Beleza galera? Fica aí com mais uma dica do canal Azulejista Espero ter ajudado vocês Se você tiver alguma dúvida a respeito do processo de fabricação Da garantia ou de qualquer outra coisa a respeito desses dois tipos de porcelanato Deixe nos comentários aí embaixo pra gente Curta, compartilhe esse vídeo Deixe seus comentários lá nos comentários pra não dar uma tela Valeu galera, abraço Fui! Ok? 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 Legenda por Sônia Ruberti